Oi gente, meu convidado especial de hoje é o Helder, maquiador maravilhoso. Obrigado, obrigado pelo convite, amei, amei estar aqui com você. Eu chamei o Helder para fazer uma maquiagem de noiva, lógico que vocês podem usar em várias ocasiões diferentes, mas eu falei Helder, é com você. Estou nas suas mãos. Ah, mas não é difícil né gente, olha aqui, é uma tela assim ó, fácil da gente só, a gente só, a gente fez só o que? Um rimeuzinho. Só bem básico, eu acordei assim. E nesse vídeo tem várias dicas bem legais para noivas, para qualquer tipo de maquiagem. Apostou em tudo né, tanto em brilho nos olhos, quanto a gente fez também uma pele bastante iluminada. E tem várias dicas aí para vocês nos vídeos, estou muito feliz. Eu vou deixar o canal do Helder aqui embaixo para vocês irem lá conferir, tem vários vídeos incríveis por lá. O Instagram também, ele dá cursos pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, eu falava Brasil agora, o mundo inteiro né. Interfessional, e também se inscrevam aqui no canal gente, hashtag 3 milhões e na secret. Manda esse vídeo para as noivinhas que vocês conhecem. Para quem vai casar, quem já casou também. Enfim, deixa um joinha e vem com a gente. Vai, sou toda a sua, faz o que você achar que vai ficar lindo. Ai meu Deus, eu estou mais animada que você hein. Vamos arrasar então. Vamos. Então, você já está com a pele limpa, então a gente assim, o ideal é sempre começar a maquiagem com uma pele totalmente zerada de produtos. Sem nada. E vamos hidratar. Eu vou usar um hidratante, esse é o da Guerlain, tá. Esse é o Super Aqua Serum. Eu vou deixar a lista de todos os produtos aqui no box de informações para vocês, tá gente. E também é importante falar gente, que não adianta você hidratar só no dia, tá. Prepara a sua pele, cuida dela né. É, porque a maquiagem não é milagre também. Porque muita gente chega às vezes com aquela pele assim, toda estourada. Cheia de problemas e assim, não há produto melhor do mundo que consiga né, disfarçar isso. Então, por favor. Outra área que eu amo hidratar é a área das olheiras, porque é uma área que a gente coloca mais produto, vai mais corretivo. Então, eu vou usar um corretivo para a área das olheiras. É um, esse da Shiseido, que ele hidrata e ao mesmo tempo já dá uma leve iluminada. Mas ele não cobre? Não, não. Ele é só hidratante, mas ele tem umas pérolas assim no meio, que ele ilumina. Como eu disse né, como a gente coloca um pouco mais de produto aqui, porque normalmente o que a gente tem mais de problema na pele, normalmente, é uma olheira mais forte né, que a gente gosta de cobrir. Vem com a esponjinha, dando esses toquinhos para o produto, absorvendo a pele. Normalmente as pessoas tem muito essa coisa né, de muita sombra ficar caindo. Então a pele, como a gente vai fazer muitas fotos, acontece muito da pele, às vezes fica meio suja embaixo. Às vezes é bem pouquinho, mas faz muita diferença né. Então vamos deixar a pele por último, tá. Então o que eu vou fazer, passar um, esse é o Paint Pot da MAC, na cor Painterly. Vou aplicar ele por toda a extensão da pálpebra. Vou pegar a base que eu vou usar em você, daqui a pouco eu mostro a base, tá. E vou colocá-la por cima desse primer. Por quê? Porque o primer, ele tem uma cor rosadinha, esse Painterly. A cor Painterly que eu usei. E aí eu vou colocar a base por cima, porque eu tenho a durabilidade do produto, e tem a cor da sua pele que vai ficar. Então não fica esbranquiçado, não fica aquela pálpebra diferente. Entendi. Essa é uma sombra da MAC, é a cor Hawks, que é uma cor de transição. Ela tem um tom mais frio, que eu uso pra fazer transição. Vou usar o pincel Make Up For Ever 242, pra fazer um esfumado maior, que ele é um pincel grande. Então é só pra me dar um pouco mais de fundo pras outras sombras. Eu sempre acho que, assim, eu sempre peço referência. Falo pra ela, que referência que você tem de maquiagem, o que você gostaria. Porque às vezes ela fala, ah, eu queria um olho mais clean, mas o clean dela pode ser um clean diferente do meu. Então assim, pra gente não errar... Me mostra. Me mostra o que você pensa melhor. Aí ela mostra umas referências de foto e tal. Vou usar a sombra expresso. É um marrom acinzentadinho da MAC. Vou diminuir o tamanho do pincel. Vou usar o 221. É um pincel da MAC também, menorzinho. Essa coisa da noiva, como que realmente, quando se trata de noiva, como que elas ficam tão ansiosas, né? É porque é todo um, sei lá, ano ou anos preparando, assim, pro dia. E sempre foi seu sonho casar? Então, nunca foi uma prioridade, assim, nossa, vou casar, meu Deus. Porque tem mulher que desde criança fala, ah, um dia eu quero casar. Ah, não. Nunca foi, assim, uma prioridade. Só que quando você entra nesse universo, aí você se apaixona, sabe? Então, só tô dando um acabamento com um pincel limpinho, pra misturar todos os tons, pra ficar tudo bem uniforme. Eu gosto desse finalzinho aqui, bem assim, não vendo aonde a sombra vai parar. E qual é uma dica boa, assim, pra maquiagem à prova d'água nos olhos? Porque eu acho que eu vou chorar. Eu acho que é realmente, é como você falou, tem que ser todos os produtos à prova d'água. Então, assim, lápis, tudo que você for usar, embaixo tem que ser tudo à prova d'água, máscara à prova d'água, porque não tem como conter, né? O choro é uma coisa assim, é uma coisa incontrolável. Ah, escorre, preto. E a outra dica também é isso, quando escorrer lágrima, é só segurar com... Secar, né? Bem fina. Chique. Aquele choro que é assim, ó. É. E, assim, uma coisa que o fotógrafo me disse que é uma coisa muito legal, vou te dar uma dica também. Enquanto você chorar, não fique segurando muito e também não chora demais. Porque você tá com cara feia, né? É, você fica com aquela cara meio que pra dentro, assim, segurando. E se você chora demais também, nenhuma foto você vai gostar. Aham. Então eu vou colocar uma sombra em creme, essa é uma sombra em creme Tom Ford, tá? Ele tem esse tom mais douradinho, mais um fundo perolado. Eu vou usar ela de fundo, como se fosse uma cola, porque eu vou colar aqui por cima uma outra com brilho, porque eu sei que você gosta. Vamos usar sombra essa aqui, da Urban. Você já usou ela? Não, eu quero muito. Essa chama Space Sal Boy. É uma que, ela é meio champanhe, ela não é tão branca. Mas ela tem um fundo meio rimposé, né? E aí eu vou compactar ela por cima desse produto cremoso. Então, esse brilho, ele vai durar muito mais, porque estamos selando ele com algo em pó, né? E agora? E agora? Agora vamos fazer um traço muito fino, quase que imperceptível. E como a sua pálpebra, ela é muito próxima, a raiz dos cílios é muito próxima, eu não quero que fique aquele delineado grosso, porque senão acaba todo o efeito que a gente fez, né? Não dá pra ver a sombra. Então a gente tem que respeitar aí o formato do olho. Então vou fazer um traço muito fino, com um delineador em gel, bem rinte a raiz dos seus cílios. Esse traço mais fino, ele só vai dar acabamento pros cílios postiços. Tem um que eu gosto muito também, delineador em gel, da Inglo, que ele é bem... Bem famoso, né? E assim, bem preto também é muito bom. Só que daí eu descobri esse da Shiseido. Eu acho que ele dá o acabamento de delineador líquido. Vou usar a cola Atelier Paris, que é uma cola de... Ai, eu quero muito essa cola, gente, ó. Você não tem? Não. Então vou te dar. Sério? Não, não, essa eu tenho mais. Ela não sai por nada na vida? Não, ela é uma das colas que eu mais amei na minha vida. Eu acho que os cílios, esses cílios que tem muito efeito, né? De volume e tal. Você não pode cortar muito, porque senão ele perde, né? Aquele comecinho dele. Pele agora? Vou só passar um lápis na parte dentro dos olhos. Vamos aplicar um bege. Esse é da Marc Jacobs? Ah, não, esse é da... Não, esse é da Kiko. Esse é um lápis bom e bem pigmentado, porque às vezes todo mundo... Ai, lápis bege é um saco, né? Conseguir um, pigmente bem. Ó, já passo aqui, já... Já fica. Já tá iluminado. Esse é um lápis sombra, tá? Ah, na verdade. Esse é a chama Cocoa, da Laura Mercier. É um lápis também de longa duração e a prova d'água. Só que daí, como ele é... Olha o tamanho dele. Não dá pra passar ainda no inferior. E aí a gente vai pegar ele um pouco no pincel e aplicar ele diretamente. Por fora. Por fora. Esse é um pincel da MAC também, 218. Então eu vou fazer só esse tracinho aqui por fora. Só do canto externo, vindo metade do olho, mais ou menos. Vou só tirar aqui um pouco. Ah, não caiu muita sombra não. Tá aqui. Porque eu já tô acostumado. Hummm. Macrador. Ai, eu sou louca em pele. Ai, meu Deus. Eu também. Tô ansiosa. Então vamos arrasar. Porque eu vou usar aqui em você hoje a base de longa duração. O nome dela é? All Hours. All Hours. Que é muitas horas. Hummm. Porque o que? Ela dura muitas horas. É, então, assim, eu sempre indico base que dure bastante na pele. Vou usar a BD40, que é um tom bem amarelo. E um pouco da B40, que é um tom mais beige. Porque daí você não fica nem muito amarelo e nem muito rosa. Porque o ideal é a gente ter um tom mais neutro, assim, de pele. Eu quero essa base pra ontem. Nossa, que cheirosa, gente. Então eu vou aplicando por toda a extensão aqui da pele. Tô usando o pincel 170 da MAC. É um pincel Kabuki. Nossa, vai muito cheirosa. E base eu acabo aplicando dessa maneira, sabe? Em camadas suaves, assim. Tipo, não muito... Não muito pesado. Então você vai só completando. Onde você precisa um pouco mais de cobertura, você vai colocando. E esse pincel Mara? Esse é o pincel da MAC, um 70. Ai, eu quero esse corretivo! Vou comprar. Gente, minha lista de compras. Ai, meu Deus, eu tô ferrada. Parte. Vou usar um tom mais claro. Light Sand. E ele é muito bom porque ele ilumina. Ele é como se fosse o da NARS, só que o da NARS eu acho mais seco. Gente, não sintam que vocês precisam de todos esses produtos, dessas marcas, assim. A gente tá falando todos pra vocês. Os nomes vão estar aqui na descrição. Quem gosta de maquiagem, quiser experimentar, comprar, obviamente. Vocês podem usar essa maquiagem como uma referência, como uma inspiração e usar o que você tem em casa, assim. Cara, é muito engraçado. Porque quando você faz o olho e a pele não tá pronta, parece que ainda não, sei lá. Eu sinto isso também. Parece que vai dar errado. Vamos usar o... Pra fazer um leve sombreado com Hula, da Benefit. E até quando a gente faz o contorno, essa parte mais em creme, também dura muito mais. Você costuma fazer em creme e depois em pó por cima? Sim, porque o creme, ele vai... O em pó vai selar. Em creme, então, dura muito mais a pele. Eu gosto desse, o Hula. Porque ele não é nem super frio, nem tão quente. Ele é bem neutro, assim. Eu gosto muito. Porque o contorno frio é legal, mas pra algumas ocasiões, como assim, casamento e tal. Principalmente quando você tem uma luz mais natural, fica muito marcado, assim. Fica muito pesado. E o que restou no pincel, aqui embaixo. Vou voltar com aquele pincel do corretivo, que eu apliquei. Vou dar uma leve... Aqui sobrou mesmo, tá? Uma leve iluminada aqui. Pra dar essa limpadinha, né? No contorno. Isso. Aí ele, além que ilumina, ele já dá essa cor recortada. Aí te deixa mais... Com aquele ar mais chupado, assim. Eu gosto de selar com pó solto, porque o pó, realmente, ele segura muito a maquiagem no lugar. Vou colocar ele aqui embaixo dos olhos. Uma quantidade maior. Então eu tô aplicando ele só na parte mais clara. Nossa, bem fininho, né, o pó? Tiro um pouco do excesso na esponja. Venho só por cima do mais escuro. Pouca quantidade. Porque se eu coloco muita quantidade, ele acinzenta muito. Vamos reforçar usando um pó bronzeador. Esse é o da Marc Jacobs. Gigantesco! É, uma coisa pra vida inteira. É, a gente fica tentado a comprar. Tô usando... Esse é um pincel bem fofinho, pequeno. Porque pra essa parte aqui tem que ser um pincel muito... Não pode ser muito grande, senão espalha demais. Eu acho que eu não possuo nenhuma maquiagem da Marc Jacobs. Eu queria muito testar a base ver esse. Nossa! É outra muito boa. Só que como eu falei, como ela é pesada, aí você tem que dosar um pouquinho pra não ficar muito pesado. Vou colocar esse aqui meio cinzentado, tá vendo? Mas só um pouquinho pra quebrar um pouco. Esse é o da Make Up For Ever. Então, são vários produtos. Você viu que é bem parecido. Já experimentou esse? Não! O que é Pupa? Cadê? É a marca Pupa. Não conheço! E ele é um bronzer, assim, bem bonito, assim. Ele fica bem bonito na pele. Gostei! Esse pincel é Make Up For Ever? Esse é o da Anastasia, o A23. Até agora já foram quatro contornos e bronzers. É uma construção, né, das sombras. Dos tons. Dos tons, um por cima do outro. Iluminador também é uma coisa que eu gosto de usar, às vezes dois. E aí eu gosto de tirar o excesso com pó de rosto. Esse é um pó da Make Mineralize, na cor Medium. Ele é levemente acetinado, então ele devolve um pouco do iluminado da pele, natural da pele. Essas sombras da Inglot. No início eu gosto de deixar mais transparente. Essa almofadinha é tão gostosa. Eu gosto de colocar, porque daí você não tem contato com a pele, né? Depois de um tempo, a mão da gente tem uma temperatura, né? Tem uma coisa que, em contato com a pele, sai mesmo. Vou usar um broncete com uma máscara pra sobrancelha. Esse é da Inglot. Aplicar porque o cabelinho fica bem... Penteadinho. Penteadinho e tonaliza um pouquinho. Ele fica quase que a cor da sombra. Agora é com a última parte da pele. E é mais importante, é mais... Vai passar blush? É a parte iluminada. Vamos? Eu gosto da bochecha rosinha, sim. Então antes do iluminador eu vou aplicar blush. Aí eu gosto de concentrar um pouco mais do blush na bochecha. E depois misturar levemente com o contorno. A parte mais esperada. É porque o iluminador, ele dá toda uma cara de pele mesmo. Então, pra começar, eu vou molhar a pele. Esse é o Charger Water da MAC. Vou aplicar esse da Makeup Forever primeiro. Então esse aqui, ele tem um pouco mais de partículas de brilho. Esse aqui vem separado, tá? Se você for comprar na loja, ele vem tudo separadinho e você monta a sua paleta. Então primeiro eu concentro o produto aonde eu quero. Os pontos mais altos do rosto. Aqui em cima eu gosto de iluminar também. E aí vem esfumando o produto. Olha pra frente um pouquinho. Então você deposita quando a pele ainda tá úmida. Isso. E aí depois você dá uma espalhadinha. É porque daí ele pigmenta, né? Aí, onde a gente aplicou blush, a gente tem que aplicar um iluminador levemente rosado. Vou aplicar esse aqui da Bob Brown, que é um pouco mais rosadinho. Aí leva o sorriso. Pra gente manter a tonalidade do blush e ao mesmo tempo o iluminador. E aí eu venho com esse mais acetinado. Que ele tem mais... Ele é mais fino. Então ele vai só selar mesmo. E vai ficar aquela cara mesmo assim de iluminado de pele, sabe? Não aquela coisa de glitter. E aí eu venho com a esponjinha do pó. Olha lá em cima. Só pra ter certeza que o centro do rosto não vai ficar com excesso de iluminador. Que assim, o iluminador ele tem que aparecer só nos pontos. Não no rosto todo. E estrelinha brilha. Quero brilhar, meu amor. Vamos aplicar máscara nos cílios inferiores. E nos cílios inferiores é assim. Se caso, borre. Tipo, às vezes, né? Borra um pouquinho. Deixa secar. Porque se você tenta arrumar com a máscara molhada... Borra mais. Borra mais. Esquerida e não vai ficar bom. Então, um cantinho iluminado. Vou colocar só um pouco daqui. Uma sombra mais clara. Olha lá em cima. Ela tem brilho, não? Essa não. Você sabia que quando tem muito brilho, ela não pigmenta tanto? Essa parte interna aqui é uma coisa muito também particular. Ele abre um pouco os olhos e boca. Um rosinha, nude. Vou colocar um contorninho nude. Um rosadinho só no seu contorno. Tchau. Tipo, assim, um pêssego rosadinho. E batom também. É uma coisa muito particular, né? É uma coisa, assim, que tem que ser sempre, assim, do seu gosto. Que você tá acostumado a usar. Mas a minha dúvida é... O que pra beijar o noivo? Realmente, gloss pra beijar o noivo não funciona, viu? Enquanto seca, vou pegar... Sabe o painterly? Eu uso ele como se fosse uma borracha pra gente só equilibrar os ladinhos. Caso torre, a gente corrige os cantinhos. É que ele tem essa textura mais seca, né? Então ele não vai ficar... Não pesa e não vai dar aquele ar molhado, assim. Não vai interferir no acabamento da pele. O gloss, eu acho que ele dá um ar mais sexy. Entendeu? Então eu vou colocar ele mais aqui no centro e espalhando pras laterais. Tô usando esse Bare Minerals, que é um nude rosado. Daí, com esse nude, eu dou uma leve clareadinha no centro. E fica uma coisa bem gringa, assim, sabe? Pra finalizar? Eu já ouvi esse pra finalizar... Faz horas. Dez vezes. A gente joga um pouquinho do Charged Water. Vou te dar um espelho. Você vai se ver de perto. Ai, meu Deus. Eu tô muito curiosa. Eu tô me espiando ali no espelho de longe. Só que eu não consegui ver detalhes ainda. Pode? Mas vou é. Ai, meu Deus. Gente, eu preciso anotar tudo e comprar tudo. Não precisa anotar nada, é só me chamar. Gente, que sombra é essa, Helder? Meu Deus. Fica bonita, né? Meu sorriso tá até mais branco. Gente, esse... Essas camadas de iluminador, que arrasou. Eu gosto de um iluminador, assim, meio... Com esse efeito meio molhado, sabe? É, igual que ele é fino, né? Então... Não, essa sombra, sério. Eu amei. Eu... Eu achei que ia ficar muito escuro de marrom. Não, ele fica um marrom que você enxerga que ele tá aí, mas você vê que ele fica bem esfumado, o acabamento fica muito suave. Essa sombrinha é a da Urban Decay. Isso, eu coloquei uma antes branquinha e depois da Urban por cima. Tá brilhosa, hein? Caraca. Não é verdade. Ai, gente... Tá bem brilhosa. Gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa mega produção. Comente, deixa comentários. Comente, deixa... Comente não, comente, deixa comentários. Deixa o seu jóia, é que eu não tô muito acostumado, né? Deixa o seu joinha, se inscreve aqui, se inscreve lá no canal do Helder, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela sua participação, pela sua presença. Obrigado pelo convite, amei estar aqui e quero voltar. Lógico, vamos. Aquele que já se culvida. Enfim, beijo, gente. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.